Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa aqui juntamente com o nosso ícone, mestre da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Você de casa sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço. Se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e questões tributárias, mande a sua pergunta para nós pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela. E também já aproveita e salva aí no seu aparelho o nosso número que é o DDD 51-985-946-773 E também pode mandar sua pergunta para o nosso e-mail consumidorempauta.com.br E o nosso tema de hoje é Direito Previdenciário e quem está conosco aqui é especialista no tema a doutora Rogéria Bueno. Seja muito bem-vinda. Tudo bom. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do programa que é do telespectador Bira da cidade aqui de Gravataí. Ele fala o seguinte, estou aposentado desde 2010, mas continuei trabalhando até 2021. Realidade de muitas pessoas que se aposentam e continuam trabalhando. Com o salário do INSS mais o salário da empresa que eu trabalhava, passei a pagar o imposto de renda. No início de 2020, descobri que tinha câncer no intestino em janeiro de 2021. Fiz a cirurgia para retirar, então descobriu e fez a cirurgia em 2021. Em março de 2019, com a pandemia e como eu já tinha mais de 60 anos, a empresa me deixou trabalhando em home office. Como a minha cirurgia requeria certos cuidados, resolvi sair da empresa em um PDV. Quando eu fiz a declaração do imposto de renda em 2022, exercício 2021, tive que pagar mais de 4 mil reais para a Receita Federal. Eu posso requerer essa devolução de todo o dinheiro que eu paguei desde o tempo que descobri a doença? Agora estou curado. Ainda bem, né? Graças a Deus. Bom, ótima notícia. Sim, o seu Bira vai poder fazer esse pedido de isenção do imposto de renda desde o momento que ele descobriu a doença. Desde que ele tenha um laudo médico dizendo ali o CID dele e que ele portava essa doença e fazer o requerimento lá nos canais do INSS pelo 135 ou pelo meu INSS digital. Com certeza ele vai conseguir essa isenção. Então, se ele descobriu em 2019, então 19 e 20. Não, 2020, né? 2020. 2020. E se operou em 2021. Então, o importante é ele fazer a pastinha com toda a documentação ali, com o laudo médico, os exames clínicos, porque geralmente o INSS quer aquele exame de sangue, não sou da área médica, mas eu já vi, que eles pedem o exame patológico que comprove o câncer. Então, é bom ele fazer, juntar toda essa documentação. Então, caso ele não consiga, via administrativa, ele pode tentar a judicial, né? Então, ele tenta primeiro administrativamente, faz a retificação dos impostos, do imposto de renda e se não der certo, entra na justiça. É, na verdade, ele só vai poder fazer a retificação do imposto de renda depois que ele tiver deferido esse pedido no administrativo. Daí ele vai ter que levar esse deferimento para o contador dele fazer a retificação do imposto de renda. Então, nesse caso, ele pode solicitar tudo que ele pagou de imposto de renda, ele consegue desde 2020, quando ele descobriu... Desde que ele descobriu a doença, comprovado, né? Comprovado, comprovadamente ele pode pedir a restituição desses dois anos, então, que ele deu o exemplo. Bom, muito bem. Bom, temos aqui a pergunta agora do telespectador Roberto. Provavelmente, né? Com esses dados que ele nos deu aqui, vai ser lá por 2034, porque depois da reforma da Previdência, nós tivemos umas regras de transição e com esses dados ele não se inclui em nenhuma. E outra coisa, teria que dar uma olhada se ele não tem tempo rural, que acrescenta, né? E daí pode diminuir esse tempo de aposentadoria. Serviço militar também contaria para diminuir esse tempo. E trabalho com insalubridade, que seria um ponto... Até 2019, tu consegue reverter esse período, né? E abater nesse tempo. Daí pode ser que ele consiga diminuir, mas o bom seria ele fazer um planejamento previdenciário para dar uma olhada no que realmente ele tem de tempo e quando que ele vai conseguir se aposentar. Eu sempre falo, de jeito previdenciário, essa pergunta, quando me aposento, depende de muitos fatores e às vezes até pode se aposentar antes. Daí é importante consultar com o advogado previdenciário para poder ver se ele não teria até como reduzir esse tempo, né? Sim, e também tem outra questão ali, que às vezes a pessoa tem uma deficiência e também continua trabalhando. E quem tem deficiência tem uma redução do tempo de trabalho e a idade. Então, também teria que verificar todas essas questões, né? Sim, você tem muitos detalhezinhos que é importante ter uma consulta com o advogado previdenciário para poder ver que daqui a pouco tem muitos, numa entrevista, né? Pode se identificar muitas oportunidades para reduzir esse tempo para se aposentar. Sim, que nem nesse caso aqui. Digamos que ele tivesse uma deficiência leve. Com 60 anos ele já poderia estar se aposentando. Claro que comprovando a deficiência, né? Que teria que ser nos últimos 15 anos. Não, com certeza. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador, seu Antônio Sidney, de Porto Alegre. Ele fala o seguinte. Fiquei em auxílio-doença durante 14 anos. Nesse período, fui afastado três vezes. Recorri da rescisão do INSS e o juiz mandou eu retornar o meu benefício. Tudo dentro do prazo legal para não perder o direito dos 14 anos. Pedi a aposentadoria por idade em 2018. Esperei até junho de 2022, como não tive retorno, entrei na justiça contra o INSS. Em julho de 2023, o juiz homologou a minha aposentadoria. O INSS recorreu e ainda não saiu o resultado do recurso. O que tenho a receber passa de 60 mil reais. Muitas pessoas me disseram que quando esse valor passa de 60 mil reais, o INSS pode pagar em precatório. Isso é verdade? Tenho 72 anos de idade e aproximadamente 28 anos de contribuição. Sim, provavelmente se passou os 60 salários mínimos, né? Ele vai receber por precatório. A menos que passe um pouquinho e ele pode fazer uma declaração que ele abre mão do excedente. Então, ele vai conseguir receber um pouco antes. Como ainda o processo dele está em recurso, não se sabe nem quando que ele vai receber esse precatório, né? Pode, porque depois que tu tem o recurso ou a sentença ali, tu tem que fazer um outro processo de execução para formar o precatório e enviar até dia 1º de abril do ano corrente para poder entrar no precatório do próximo ano. Então, por exemplo, se ele teve a expedição do precatório em 1º de abril de 2023, provavelmente ele recebe em 2024. Se não, vai postergando. É porque a preocupação dele, acho que a preocupação de muitos telespectadores, é que quando tu recebe em precatório, tu vai demorar muito para receber, né? Ele tem 72 anos. Mas demora ou não? Não, vai depender da tramitação do processo dele. Como está em fase de recurso, pode ser que não tenha mais o recurso em 2º grau, no TRF 4. Pode ser que não tenha mais nenhum recurso para o STJ ou STF e daí volta novamente para fazer a execução das verbas, né? Da compensação e depois sim vai formar o precatório. Pode ser que ainda leve uns 2 anos para ele. É que é um operador federal. É menos tempo que o do Estado, né? Claro que quando a gente está para receber e está precisando do dinheiro, 2 anos é bastante tempo, né? Sim, e também tem que se ater àquele detalhe que tu tem que informar, tem que ser expedido o precatório até 1º de abril do ano. Se não... Se não vai para o próximo ano. Por exemplo, se fosse agora, só em 2025, né? Se já tivesse sido expedido. Essa data, 1º de abril, é uma data ainda enigmática ainda, né? Sim. Antes era 1º de julho, daí diminuíram ainda o tempo, né? Diminuiu, né? Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Jorge Luiz. Essa pergunta é bem complexa. O que teria que ver se quando esse seu Jorge foi aposentado, foi anterior à lei de... A reforma da Previdência, ali em 2019, os benefícios eram melhores. Então, ele deveria procurar um especialista, porque pode sim ele ter uma redução, né? Porque agora é média de 60% dos salários desde 94, que é a tua aposentadoria. Então, ele pode ter uma redução. Então, tem que avaliar bem se vai valer a pena essa mudança. Ele teria que fazer um planejamento ali, né? Para verificar se realmente vale a pena. Porque essa pessoa, isso é importante, essa pessoa pensa numa alternativa para, de repente, ter um aumento do seu benefício, mas se não fizer isso com a ajuda de um profissional, pode o tiro ser pela culatra e diminuir ainda, né? Não, e na verdade é que, às vezes, as pessoas têm medo, porque a aposentadoria por invalidez não é uma aposentadoria vitalícia, entendeu? Pode o INSS, naqueles chamados deles lá dos pente finos, chamarem ele e darem alta, entendeu? Só que daí, como ele já tem 65 anos, o que ele teria que fazer para contar esse período que ele ficou em auxílio doença? fazer uma contribuição como contribuinte facultativo e depois requerer a aposentadoria por idade. Mas depois de perder o benefício? Depois de perder o benefício. Então, se ele perder o benefício, que é um risco, né? Que é um risco, é. Porque ele está pensando nisso porque tem esse risco de perder, até porque ele está se sentindo bem. Que bom que ele está se sentindo bem, né? Mas se ele perder, ele tem que obrigatoriamente fazer uma contribuição como... Para validar esse período, até para fazer a soma desses valores, né? Para entrar no cálculo, porque senão vai contar só os anteriores e pode ser que ele também não tenha os 15 anos e daí ele também não vai conseguir se aposentar por idade. São detalhes bem importantes que a pessoa tem que procurar especialista porque pode ter... Se não fazer essa contribuição depois, pode perder tudo. Bom, pessoal de casa, ótimos esclarecimentos da doutora Rogéria, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique aí com a gente que já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho e o tema de hoje a gente está falando aqui sobre direito previdenciário e estamos com a doutora Rogéria esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do telespectador Elton. Ele fala o seguinte, tenho 64 anos, tenho a carteira assinada faz 16 anos e estou há 12 anos no INSS, porque tenho minha coluna toda detonada, segundo ele aqui. Tenho uma doença grave de coração e a empresa me negou o CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, quando ele pediu. Na carteira, eu tenho 30% de periculosidade. Minha aposentadoria por invalidez foi pedida. Eu tenho direito a me aposentar por invalidez ou acidente de trabalho? Vai depender, porque ele até pode requerer esse pedido de acidente de trabalho, mas ele vai ter que fazer a prova que esse problema na coluna se deu ao fato dele fazer trabalhos repetitivos que fizessem essa lesão na coluna. Então, vai depender da prova dele, mesmo a empresa não querendo emitir a CAT, ele pode entrar com uma ação judicial requerendo o acidente de trabalho. É, mas você está falando o seguinte, o que você está falando é que ele tem que fazer essa prova porque pode ser uma doença pré-existente, é isso? Pode ser uma doença pré-existente que ele não adquiriu devido às condições de trabalho dele, que ele já poderia ter, não por um esforço repetitivo. Sim, sim, sim. Então, ele pode, depende do que for melhor. Tem que fazer essa análise, se ele vai se aposentar por invalidez ou por acidente de trabalho. Tem que avaliar, no caso. Vai depender da prova, não é? Se ele tiver a prova? Se ele tiver a prova, ele provavelmente vai conseguir o acidente de trabalho, mesmo a empresa não emitindo a CAT, porque vai ser judicialmente, né, configurado ali o acidente de trabalho. Então, nesse caso, por acidente de trabalho, se ele conseguir provar, seria a melhor alternativa. Sim, e também acidente de trabalho é na justiça estadual, né? Não é na justiça aqui previdenciária do TRF-4 da nossa abrangência. Ele teria que fazer o processo na justiça estadual. Ah, está tendo essa mudança ainda. Tem essa mudança. Mas seria melhor se ele tiver. E provavelmente, assim, o que acontece, ele já está com 64 anos, teria que também verificar se vale a pena essa aposentadoria por invalidez, né? Pela aquela questão que a aposentadoria não é vitalícia, e ele esperar, de repente, ficar em auxílio-doença mais esse período aí de um ano e requerer a aposentadoria por idade. Então, tudo tendo essa pergunta, assim, que é melhor, tudo depende. Tem que fazer umas análises detalhadas. E isso é importante, na pessoa de casa que está nos assistindo, né? Que se tomar uma decisão sem consultar um especialista, pode tomar uma decisão equivocada. E essa decisão equivocada é para a vida toda, né? É para o resto da vida. Então, se a pessoa não tiver esse cuidado, uma decisão errada pode ter influência sobre mais 10, 15, 20, 30 anos ainda de vida pela frente. Temos agora até uma pergunta do senhor telespectador Daniel, da cidade de São Leopoldo. Como está a situação dos aposentados que pleiteiam a revisão da vida toda? Tem um processo com advogado e está tudo parado. Há alguma esperança? Curto muito o programa de vocês. Ah, seu Daniel, está todo mundo na esperança, né? O que ocorre é que o INSS entrou com embargos de declaração e está parado lá no INSS porque um dos ministros pediram vistas. Então, vai depender, agora não se sabe, provavelmente ano que vem que eles vão retomar esse julgamento e daí os processos vão começar a andar, né? Podia falar um pouquinho para o pessoal de casa que também não está ambientado, o que é essa revisão da vida toda? A revisão da vida toda abrange o período de cálculo anterior a 94, porque tem muita gente que só vai poder requerer esse benefício quem se aposentou até 2019, antes da reforma. Então, por exemplo, tem gente que trabalhava de 74 a 94 com salários muito bons, né? Quase o teto ali. E quando foram se aposentar, todos esses salários são descartados porque não entravam na base de cálculo. Que era anterior a 94. Que era anterior a 94, porque quando fizeram a lei ali para fazer o cálculo, eles descartaram por causa das várias trocas de moedas. Foi essa... Foi essa... O argumento que eles deram, né? Então, teve muita gente prejudicada, tem gente que recebe um salário mínimo e poderia estar recebendo quase o teto hoje com a revisão. Mas a revisão tem que ser feita um cálculo, né? Não são todas as pessoas que realmente tinham salário de contribuição antes de 94 que vão poder ter esse benefício aumentado. E ainda a pessoa tem que ter guardado esses comprovantes de salário ainda, né? Tem que ter a carteira de trabalho, geralmente os contra-cheques, né? Com os períodos ali. E se também não tiver, vai ter que requerer a RAIS e o CAGED ou até o extrato analítico do FGTS. Só que o extrato analítico do FGTS nem sempre também tem esses valores, porque geralmente as informações começaram em 1990 a ser informatizada. Ah, então... É isso que também complica bastante gente, não conseguir fazer a prova do salário. Tem alguém que tem esse cuidado de guardar, mas é bastante tempo, né? Bom, mas quem tem guardado é um direito que pode estar solicitando aí e tem esperança de retomar, né? Sim, ou também se a empresa estiver ativa, né? Eles podem pedir a ficha financeira lá na empresa para fazer a comprovação de quanto realmente recebia. Muito bom, muito bom. Tem várias alternativas que a doutora Rogério está trazendo aqui para essa questão da revisão da vida toda. Bom, temos a pergunta agora do telespectador Carlos Bento, da cidade de Campo Bom. Minha esposa pergunta, qual a diferença salarial na aposentadoria comum ou a aposentadoria especial? Qual a diferença, doutora? Hoje em dia, após a reforma da Previdência, não tem mais diferença salarial. A única coisa que, quando tu tem, por exemplo, 20 anos de tempo especial, depois dos 15, tu tem 2% acrescido do 60% para a média de cálculo. Mas não vai ter diferença. Aqui também, isso também tem uma previsão nas outras aposentadorias. Tem uma redução do tempo para se aposentar, mas o salário é o mesmo. Também não tem mais redução. Na verdade, a nova reforma não está amparando o trabalhador que trabalha em atividade especial. Então, está tudo igual. Está tudo igual, não tem nenhuma diferença. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Amélia. Tem um filho com autismo. Posso receber algum benefício? No momento, não estou trabalhando. Provavelmente, sim. Se ela conseguir fazer a comprovação que eles não têm renda para se manter, ela pode solicitar no INSS um pedido de benefício de prestação continuada, que é o LOAS, que ampara deficientes e idosos acima de 65 anos. E tem que ter o critério da renda, um quarto de salário mínimo por membro da família. Se ela conseguir comprovar esses dois valores, com certeza ela consegue esse benefício. Já tem que ser registrada no CRAS também? Tem que ser registrada no CRAS, vai ter que ter ali, porque o INSS cruza os dados para realmente saber se você é baixa renda. E o valor do LOAS, quanto é? Um salário mínimo? Um salário mínimo e não tem décimo terceiro. E ela mantém esse LOAS o resto da vida, hein? Provavelmente sim, a menos que mude a situação econômica dela, ou que esse menor também tenha uma melhora e não tenha mais... A deficiência não chega a ser uma deficiência, o autismo não é uma deficiência, mas se ele conseguir progredir nessa doença, um convívio social e conseguir um trabalho, daí ele vai perder o benefício. Sim, sim, sim. Bom, mas é uma ajuda importante, né? É importante quem está nos assistindo, né? Que tem esse benefício do LOAS, que pode ajudar muitas famílias. Então, às vezes a pessoa está em casa com dificuldade, tem pouca renda mesmo, tem um filho que tem uma doença, pode estar pedindo LOAS também. Porque vai depender também do grau do autismo, né? Porque tem os autistas graves e os pais realmente não conseguem trabalhar, porque eles têm confiança em apenas uma pessoa. E como é que a mãe vai deixar com outro que não vai conseguir cuidar dele? Sim, fica muito difícil voltar ao mercado de trabalho. Bom, tem uma pergunta aqui do telespectador Augusto. Ele fala o seguinte, tenho 50 anos e há dois anos estou recebendo BPC. posso contribuir para o INSS? Sim, desde que seja no modo facultativo, ele vai poder fazer essa contribuição. Porque uma vez que ele contribuir como contribuinte individual, o INSS vai cruzar os dados dele ali com a contribuição e vai acessar o benefício, porque vai entender que ele está trabalhando, né? Porque o contribuinte individual seria quando ele exerce uma atividade remunerada. Então, o que é o BPC, doutora? É o benefício de prestação continuada, que muita gente chama de LOAS, né? Que LOAS é a lei orgânica. É a lei orgânica. Então, ele até recebe o LOAS há dois anos. Então, daí ele pode ou não pode contribuir? Pode pagar como facultativo. Ah, como facultativo. Facultativo, ele tem que cuidar desse detalhe. Então, é um código específico lá que ele tem que botar para... Sim, o código... Então, tem que cuidar... Se ele botar o código errado, ele pode perder o LOAS. Pode perder o LOAS. Também, bem interessante. Cuidado, pessoal de casa, né? Para ter esse cuidado, senão pode perder o benefício. Sim, claro que vai ter um processo ali para ele justificar, né? Mas, nem sempre vale a pena perder o benefício e começar tudo novamente, fazer novas provas para te reativar o benefício. É um trabalho bem grande, de novo, que nem sempre tem que fazer todo um processo, documentação... E, às vezes, vai ter que ser na via judicial ainda para conseguir reativar esse benefício, né? Então, mas é importante, parabéns para o telespectador Augusto, que fez a pergunta, né? Que, e assim que outras pessoas que têm dúvidas semelhantes, mande a sua pergunta para nós, aqui para os nossos especialistas, para que tomem a decisão correta, né? E daqui a pouco não percam o benefício para um pequeno detalhe. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Jussara. Estava trabalhando num restaurante somente 15 dias como ajudante de cozinha. Caí da escada, na minha casa, e marquei perícia no INSS, mas foi negado. O que devo fazer? Provavelmente, eles negaram esse pedido de auxílio-doença por ela não ter qualidade de segurada por estar trabalhando somente 15 dias. Mas, nesse caso da dona Jussara, ela vai ter que entrar judicialmente requerendo, né, esse benefício, porque quando tu tem um acidente de qualquer natureza, o que que seria? Que nem o caso dela, caiu da escada, não existe carência. Ou se ela estivesse no trajeto de casa para o trabalho e sofresse um acidente de carro, também ela estaria amparada por esse, pelo benefício do auxílio-doença. Mas essa questão, vamos supor que tu comentasse agora, se ela sofreu um acidente descendo do ônibus. Descendo do ônibus, tá. Ela teria benefício daí, teria algum benefício? Teria o mesmo benefício com a mesma razão ali, por ser de qualquer natureza. Quando o acidente for de qualquer natureza, que não é uma doença, isso quer dizer, tu tem direito sem ter a carência. Não importa que ela estava trabalhando um dia ou dois dias que ela teria direito. Ela só tem que comprovar que ela estava com realmente a carteira assinada. Mas hoje em dia, a comprovação é pelo e-social, né? O cruzamento ali, quando tu entra na empresa, não sei porque que o INSS negou, né? Já é direto? Bom, doutora Rogéria, muito obrigado pelos esclarecimentos. O pessoal de casa, com certeza, gostou. Muitos esclarecimentos de ouro aqui, de milhões, né? Muito obrigado pela presença. E agradeço o pessoal de casa pela audiência. E aproveito para desejar um ótimo final de semana. E agradeço o pessoal da audiência.